Ó, se aqui tu falou que o nosso bonde tá preparado Que o nosso bonde tá preparado Empina a bunda no paredão e joga a bunda pro rosto Empina a bunda no paredão e joga a bunda pro rosto Empina a bunda no paredão e joga a bunda pro rosto Empina a bunda no paredão e joga a bunda pro rosto Tá aí porque, ó, ó, tu quer a pressa cê sobe em cima da caixa Pro Murilo te ver cê dá uma rebolada E quando tu descer dá e flexiona o joelho e sarra danada Flexiona o joelho e sarra danada Se aqui tu falou que o nosso bonde tá preparado Que o nosso bonde tá preparado Empina a bunda no paredão e joga a bunda pro rosto Empina a bunda no paredão e joga a bunda pro rosto Tá aí porque, ó, ó, tu quer a pressa cê sobe em cima da caixa Pro Murilo te ver cê dá uma rebolada E quando tu descer dá e flexiona o joelho e sarra danada Flexiona o joelho e sarra danada Um, 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 um Murilo Azevedo tá ligado, putaria porra E aí